Você faz questão de chegar com outro no mesmo lugar que eu tô Faz questão de pisar nesse coração que não te superou Faz isso porque sabe que ainda é a razão da minha saudade E mesmo tentando disfarçar o meu olho vermelho não deixa negar E dói de ver a sua boca beijando em outra boca Vê que tem outra mão aí passando onde eu já passei É horrível ser teu ex E dói de ver a sua boca beijando em outra boca Vê que tem outra mão aí passando onde eu já passei É horrível ser teu ex Jonathan Cristiano e o Alôzinho Corano Pra tocar seu coração Você faz questão de chegar com outro no mesmo lugar que eu tô Faz questão de pisar nesse coração que não te superou Faz isso porque sabe que ainda é a razão da minha saudade E mesmo tentando disfarçar o meu olho vermelho não deixa negar E dói de ver a sua boca beijando em outra boca Vê que tem outra mão aí passando onde eu já passei É horrível ser teu ex E dói de ver a sua boca beijando em outra boca Vê que tem outra mão aí passando onde eu já passei É horrível ser teu ex E dói de ver a sua boca beijando em outra boca Vê que tem outra mão aí passando onde eu já passei É horrível ser teu ex Jonathan Cristiano e o Alôzinho Corano Falando de amor Jonathan Cristiano O melhor repertório do Brasil Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo em minha boca E já que cê não quer sair Como a rua da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como a rua da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo em minha boca E já que cê não quer sair Como a rua da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Mas já que cê não quer sair Como a rua da história E também já aí Que a culpa é nossa Olha a pegada Isso é de ontem, Cristian Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos faz o coração É cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo só E que seja feliz Pra gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex No meu coração Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de menos Mas o coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo só E que seja feliz E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex No meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É pra chorar no paredão De onde, Cristiano? Eu escuri Pica pilotada de cerveja Hoje os bruto Tão pra malvadeza As vaqueiras mais gostosas da cidade Já tá no meu WhatsApp É revoada sertaneja Paredão no talo Só manda o remix Se joga no cancinho Só na pega da raiz Aviso importante Pra vaqueira da rabo gigante Ao som do perrante Levanta a mão E tira o pé do chão E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Minha vivela vai se apaixonar E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Tua vivela vai se apaixonar Na hora E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Minha vivela vai se apaixonar Na hora E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Tua vivela vai se apaixonar Na hora Jonathan e Cristiano Brisa está E pica pilotada de cerveja Hoje os brutos tal pra malvadeza As vaqueiras mais gostosas da cidade Já tá no meu atiço A PR é voada sertaneja Paredão no tal Só manda o remix Se joga no facinho Só na pega da raiz Aviso importante Pra vaqueira da rava gigante Ao som do berrante Levanta a mão E tira o pé do chão E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Minha vivela vai se apaixonar Na hora E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Tua vivela vai se apaixonar Na hora E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Minha vivela vai se apaixonar Na hora E bota a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxar Tua vivela vai se apaixonar Na hora Jonathan e Cristiano Brisa está Quito No último volume, Jonathan Cristiano No coração pro paredão Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Parece que você nem sabe O que é Esse pro cidade Só eu que demonstro Você nem percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou conversar a não prestar Pra tu me valorizar Foi pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim E pra tu me valorizar Foi pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim O melhor repertório do Brasil de ontem cristiano A dupla irreverente Segura aí, mudão Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou conversar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Foi pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim De ontem cristiano Pra tocar seu coração no último volume Escuta aí E depois que eu quase me mato de beber Pra tentar curar toda essa dor Você vem querer mexer na minha ferida outra vez Te amar Foi o meu erro Eu não vou voltar Bem que eu chore o oceano inteiro Amor, fim de rapariga Amor, fim de rapariga Agora é minha vez De pisar, de botar Pra foder com a tua vida Amor, fim de rapariga Amor, fim de rapariga Agora é minha vez De pisar, de botar Pra foder com a tua vida Chegou tua vez E se acaba na pinga Oh, 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 oh Jonathan e Cristiano Amor, fim de rapariga E depois que eu quase me mato de beber Pra tentar curar toda essa dor Você vem querer mexer na minha ferida Outra vez Te amar Foi o meu erro Eu não vou voltar Nem que eu chore o oceano inteiro Amor, fim de rapariga Amor, fim de rapariga Agora é minha vez De pisar, de botar Pra foder com a tua vida Amor, fim de rapariga Amor, fim de rapariga Agora é minha vez De pisar, de botar Pra foder com a tua vida Chegou tua vez E se acaba na pinga Oh, 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 oh Jonathan e Cristiano Amor, fim de rapariga Jornal da Cristiano O melhor repertório do Brasil Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do que? Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Valdir Eu já borrei batons pela cidade Mas anda, paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, Valdir Desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no mal Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valdir Desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no mal Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Valdir Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha moiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o Odonto e você na vete A sua camisa diz na minha canhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha moiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai O tempo não foi capaz de me fazer te esquecer A boca diz que não quer mais e o coração no fim só quer você Minha superação está vivendo de aparências Amei que não me ama, tô colhendo as consequências Onde plantei amor, eu colho solidão, tô caindo na ilusão Eu tô sorrindo para não chorar, vai ser difícil eu te superar Acho melhor você me bloquear, está difícil ver outra pessoa em meu lugar Eu tô sorrindo para não chorar, vai ser difícil eu te superar Acho melhor você me bloquear, está difícil ver outra pessoa em meu lugar Acho melhor você me bloquear, pois desse jeito eu não vou superar O tempo não foi capaz de me fazer te esquecer A boca diz que não quer mais e o coração no fim só quer você Minha superação está vivendo de aparências Amei que não me ama, tô colhendo as consequências Onde plantei amor, eu colho solidão, tô caindo na ilusão Eu tô sorrindo para não chorar, vai ser difícil eu te superar Acho melhor você me bloquear, está difícil ver outra pessoa em meu lugar Eu tô sorrindo para não chorar, vai ser difícil eu te superar Acho melhor você me bloquear, está difícil ver outra pessoa em meu lugar Acho melhor você me bloquear, pois desse jeito eu não vou superar Jonathan e Cristiano falando de amor E essa é pra chorar no paredão, Jonathan e Cristiano Fecha os olhos, tiro a roupa, solta a boca Tem o mel que me acalma, o meu desejo e me leva até o céu E surreal, surreal, e bom demais Pena que toda vez E a gente passa amor, e eu me sinto mal Você tem alguém, e acha tão normal E a gente passa amor, e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos, tiro a roupa, solta a boca, tem o mel Que me acalma, que me acalma, meu desejo e me leva até o céu Surreal, 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 e bom demais Pena que toda vez A gente passa amor, e eu me sinto mal Você tem alguém, e acha tão normal E a gente passa amor, e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal E a gente passa amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Jonathan e Cristiano Pra chorar no paredão Você tá pagando de louca Por aí, segura aí O seu lado solteira não Tá tão solta assim Para de mentir Quem conhece pouco Acredita na sua farsa Mas comigo esse batom que brilha E na sua boca não esconde nada Eu nem esquento Com essas suas conversas fiadas A mesma língua que de fama Eu, lambe eu Quem fala que tá dando a volta Por cima tá em Bastel A mesma língua que de fama Eu, lambe eu Quem fala que tá dando a volta Por cima tá em Bastel Em Bastel Em Bastel Jonathan e Cristiano Em Bastel Você tá pagando de louca Por aí, segura aí O seu lado solteira não Tá tão solta assim Para de mentir E quem Com esse pouco Acredita na sua farsa Mas comigo esse batom que brilha E na sua boca não esconde nada Eu nem esquento Com essas suas conversas fiadas A mesma língua que de fama Eu, lambe eu Eu tô mentindo Quem fala que tá dando a volta Por cima tá em Bastel A mesma língua que de fama Eu, lambe eu Quem fala que tá dando a volta Por cima tá em Bastel A mesma língua que de fama Eu, lambe eu Eu, lambe eu Quem fala que tá dando a volta Quem fala que tá dando a volta Por cima tá em Bastel Em Bastel Em Bastel Jonathan e Cristiano E Clever e Calan Pra tocar no coração Falando de amor O escuro da minha vida Você foi meu sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o carro Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores Que eu passei juntando as mãos Pedindo o céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração E Deus é muito bom Ouvir minha oração A dupla referência do Brasil Jonathan e Cristiano Pro escuro da minha vida Você foi meu sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o carro Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores Que eu passei juntando as mãos Pedindo o céu Pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores Que eu passei juntando as mãos Pedindo o céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezei balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você me atende Tira a onda com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e gueta Eu já disse repito que é o melhor repertório do Brasil Escuta aí, ó Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezei balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você me atende Tira a onda com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e gueta Eu ainda vou tirar essa mulher do brega Escuta aí Eu conheci ela na noite Me apaixonei como se fosse Uma história, conto de fadas E a fantasia realizada Pode falar quem quiser Tá decidindo que ela vai ser minha mulher Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha sinderela Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha sinderela Nem que eu gaste toda a minha cena Nem que eu gaste toda a minha cena Na pegada do brega E tal 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 Eu conheci Ela na noite Me apaixonei Como se fosse Uma história, conto de fadas Minha fantasia Realizada Pode falar quem quiser Tá decidindo que ela vai ser minha mulher Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha sinderela Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha sinderela Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha sinderela Nem que eu gaste toda a minha cena Oh Jonathan Tu gosta mesmo da mulher? Rapaz E o pior é que eu gosto da negra viu? Pois invista homem Não, não tô passando drama não Tudo que sinto é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou da sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dego ainda te amo 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 Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou da sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero